Pois é rapaziada, como sabem, as frags foram retrabalhadas, você perdendo a capacidade de cozinhá-las. E eu não estaria errado, eu acho, se eu dissesse que esse é o maior ponto de discussão ou descontentamento dessa temporada, né? Bom, eu acho que a reação, tão quanto os comentários e vídeos afora, acaba trazendo essa noção pra gente. Mas o ponto é que além de expressar o que eu penso disso tudo, eu também vou pontuar algumas coisas e perspectivas sobre isso tudo. E no fim, como sabem, por ser um vídeo de opinião, cara, tá tranquilo, você pode concordar com essa decisão da Ubisoft, você pode discordar. Eu particularmente não quero nem pretendo mudar a visão de ninguém, é apenas uma forma de bater um papo, uma forma de reflexão, se essa pode ser a palavra certa nessa história toda, tá bom? Antes da gente prosseguir, eu só quero avisar que eu tô concorrendo, sou um dos finalistas no prêmio de melhor produtor de conteúdo de 2023, tem alguns pesos pesados lá e assim, é muito difícil pra mim. Mas você que gosta do meu trabalho, você até como forma de dar uma moral pra mim, eu tô deixando o link aí no comentário pinado pra vocês. Vocês podem votar não só no melhor produtor de conteúdo, mas também no seu Dream Team, nos seus jogadores profissionais preferidos e coisa e tal, personalidade do ano. Bom, fiquem à vontade, tá? Se você acha que eu mereço o seu voto, clica aí, não demora muito, mas se não também não tem problema, fica aí comigo no vídeo porque o assunto é sério. Bom, eu acho. Bom, frags retrabalhadas. Tipo, precisa? Assim, eu normalmente sou contra essas mudanças e mudanças em coisas tão específicas, tá? Que estão desde o começo do game, principalmente, há oito anos atrás. Por padrão, eu tento sempre olhar pro passado pra meio que opinar ou chegar a uma conclusão. Normalmente eu faço isso, baseado no histórico e na forma com que o game se desenrola atualmente, tá bom? Então eu fico assim, pra quê, sabe? Eu não acho que precisava mesmo disso, mas por discordar, significa que eu vou parar de jogar o jogo ou que as frags são um lixo. Agora, bom, também não. Bom, antes de prosseguir, eu até como forma de deixar a minha posição bem firme, assim, eu não tô irritado com isso, entendeu? Eu não tô, é... cada vez mais eu me irrito menos com mudanças que eu julgo serem erradas ou desnecessárias. E não é cosplay de Mahatma Gandhi, não. É só uma questão mental mesmo, entende? Afinal, a gente sabe, e aí eu vou deixar mais claro conforme eu monto o raciocínio. Cara, eu simplesmente não quero gastar o meu tempo e ficar passando raiva com essas coisas. Eu realmente tô mais pra lá do que pra cá. Eu até brincaria dizendo que eu tô feito obito, saca? Tipo, o meme do nem dói mais. É questão só que eu tô escolhendo as minhas batalhas, sabe? Tem coisas na vida mais preocupantes que isso, tipo, pagar imposto. Então, é só uma questão de, sabe, eu quero parar de passar raiva com o Rainbow Six Siege. Mas, eu entendo 100% você que tá fumegando de raiva, você que tá bem chateado com essa parada. E não minimizo esses seus sentimentos também ao dizer essas palavras, beleza? Só pra deixar as coisas muito bem claras aqui, eu tô... sei lá. Bom, por citar o passado, é extremamente importante que a gente volte pro Uroboros da coisa. Quem assistiu a segunda temporada de Loki entendeu exatamente, já entendeu o que eu vou dizer aqui, tá? Assim, as frags sempre foram boas, né? Todo mundo sabe disso. Sempre foram excelentes durante todo o curso do game. Não só a excelente capacidade anti-utilitário que elas trazem, né? Você destruir e remover gadgets dos defensores. Mas também a questão de você conseguir cozinhar uma nade e eliminar um cara por baixo. Um cara em uma posição sem dar tempo pra ele meter o pé e se salvar saindo dessa posição, saca? A questão de cozinhá-las realmente traz uma capacidade de eliminar oponentes muito alta. Costumava trazer, né? Já que isso deve chegar mesmo lá no dia 28. Só que nem sempre foi isso tudo. Essa razão do porquê você escolhe um operador que a gente tem hoje. Antigamente, o meta era bem diferente. Antigamente, você tinha menos gadgets blindados e menos gadgets como um todo pra você ter de usar tantas nades como um anti-utilitário. E não só isso. Antigamente, Ash e Zofia eram operadores bem melhores do que são hoje. O que puxava muito pra essas duas. Essa função de você retirar gadgets da defesa e coisa e tal, né? Normalmente, as comps eram formadas mais ou menos desse jeito. Tu tinha sempre uma Ash e uma Zofia, né? Um Sled ou um Bucky. Então, já são três operadores. Ash e Zofia, um Sled ou um Bucky. Um Thermite e um Thatcher. Sim, porque uma vez que você não tinha banimentos, você tinha o Thatcher presente em quase todos os ataques. Então, essas duas operadoras eram bem presentes, o que fazia com que as frags não fossem essa ferramenta toda. Sem contar também a Francesona, que ela era... A Twitch era melhor em todos os sentidos. O drone dela era... No sentido, ele dava mais dano. Não é melhor que hoje, mas ele dava mais dano. Naturalmente, você conseguia destruir as coisas. Ela tinha uma primária bem melhor. Tinha cabo, tinha mais miras. Então, a Twitch também era uma operadora que realmente entrava nessa rotação, às vezes, no lugar dessas duas aí. Tudo isso, guys, foi mudando graças a dezenas, e aí eu falo de forma literal, dezenas de mudanças em vários operadores do meta antigo. Ash e Zofia caíram muito, o Bucky perdeu frags. Com o banimento, você perdeu o Thatcher da brincadeira. E com a chegada de mais gadgets blindados como a Maestro Melus, entre vários outros, você teve a ascensão das frags sendo o pilar e ditando o que seria o novo meta e uma tendência nos próximos metas do Seed. O que fez com que qualquer operador minimamente útil que tivesse em seu loadout essas ferramentas, frags, não importa se primárias ou gadgets principal não fossem isso tudo. Esses operadores seriam alçados entre os mais populares e, portanto, mais presentes nas partidas. Virou moda, virou uma tendência e a escolha dos jogadores, algo natural, né? Dado a meta de 20 segundos, e isso que eu expliquei dos gadgets blindados. É o curso natural da história do Seed. E é daí que originou tudo isso. Aqui nem sou eu dizendo contra o banimento ou falando que deveríamos ter o Thatcher mais vezes. Aqui é apenas o fato de todo esse ouroboros do Seed, esse ciclo sem fim, onde você junta tudo de frags, você pega o meta, operadores fracos do ataque e por aí vai. Você tem um ciclo onde operadores constantemente pioram no ataque, daí um ou outro aparece por uma razão nem tão justificada, apenas como forma de usar algo diferente, aquilo que acabou de piorar, mas que normalmente as frags são mesmo essa razão de você escolher esses caras. Normalmente isso acontece. Como a Finca antes do seu retrabalho, que mais atrapalhava do que ajudava, né, mano? A Yana, que é uma operadora, sempre foi uma operadora extremamente balanceada, mas que infelizmente sofreu nerfs por causa de frags. Inclusive perdeu mira e o escambau, só pra vocês terem uma noção. Tanto que a operadora perdeu frags recentemente e não recebeu as miras na RX novamente. Tipo, entendeu o que eu quero dizer aqui? Então é isso. Toda vez que um novo atacante top pick aparece, ele é nerfado. Outro aparece, é nerfado, e a gente fica nesse ciclo, entende? E as frags também fazem parte disso, ou seja, é o Uroboros, pessoal. É a cobra comendo a própria cauda e nascendo dela mesmo, Uroboros. Pois então, né, rapaz? A gente assistiu o Loki recentemente tentando entender todo esse conceito, mas isso acontece no jogo que a gente joga há muito tempo. Quem diria, né? Eu sei, parece um pouco viajado, parece meio Peter Jordan aqui, mas... Cara, é literalmente isso, é um ciclo, entendeu? Você nerfa o maluco, aí outro aparece, ele é nerfado também, Aí aparece outro bagulho ali do outro lado, é nerfado também. Aí a gente fica nesse somebody love aí, e não muda nada. Os atacantes como um todo vão piorando conforme o tempo vai passando. Mas é aí onde eu acho que o Ubisoft pecou mais. Porque, assim, não tem como, não tem como você balancear as frags. Tipo, que claro, eu entendo o lance de você tirar o cozinhar e tals, Mas num contexto maior, olhando a big picture, Cara, são explosivos em um game de gadgets, Em um game com inúmeras variáveis. São frags. São equipamentos totalmente destoantes por natureza. Por isso que eu afirmo, pelo menos, assim, na minha opinião, Não tem como balancear essa ferramenta. As frags, elas são imponentes e são e devem ser mais fortes, O que naturalmente, com tantos operadores menos prazerosos de usar, Se é que vocês entendem o que eu digo aqui, Não tem como. É impossível dizer pro jogador médio e até os mais presentes no jogo De que ele deveria pegar um operador só por causa que ele tem frags. Entende? Porque as frags são um atalho. Elas destoam por si só. Não tem como, sabe? Tipo, querer que elas sejam disponibilizadas pra geral. E aí eu vou explicar um receio meu mais pra frente. Mas não tem como achar que é um gadget comum, Como qualquer outro gadget secundário do ataque. Não é assim. Elas são diferentes. Por natureza. Pensa num RPG dentro do Seed. Ele pode ser comparado a qualquer outro gadget, Se ele tivesse algo assim dentro do game. Cara, não. Não tem como. É um RPG. Eu acho que até dentro de um game, Com toda essa filosofia de prezar pelo balanceamento, Cara, um caso deveria ser aberto para as frags, Pela natureza de serem frags. Entende? Eu entendo o motivo do Ubisoft e seus devs. Eu entendo que eles estão, de fato, Tentando balancear as coisas, E quebrar essa parada dos jogadores focarem nesse gadget, Pensando na escolha de um operador. Eu entendo o respeito, Mas eu acho, ao mesmo tempo, um pouco ingênuo isso tudo. Eu não acho que eles deveriam ter essa perspectiva. Entende? Mas isso é apenas a minha perspectiva. Então, são conflitos de visão de mundo. Ninguém é obrigado a concordar. Nem vocês, nem os devs, nem ninguém. Isso aqui é apenas a minha opinião. Vai ter gente que concorda com a minha visão. Tem gente que discorda. E tá tudo bem. Mas, enfim. Eu acho mesmo que não tem como. Balance a frags. E eu acho tudo isso, Apesar de com boas vontades, Eu acho isso tudo um erro, Além de muito ingênuo. É por isso que eu costumo dizer sempre. E aí, é algo que eu tento passar pro pessoal, Principalmente pra galera mais nova, né? Pessoal que joga comigo, Pra rapaziada mais nova que me assiste. Cara, normalmente quando você é mais novo, Você acha que as coisas, E aí, coisas normalmente super complexas, Podem ser resolvidas de uma forma simples. E, cara, não. Não é assim. Entende? E acho que isso se aplica às frags. Creio que, até assim, Não existe uma forma, Uma solução de balancear essa ferramenta, Sem acabar com o status quo das frags, sabe? Eu acho que eles deveriam limitar a uns 3 ou 4 operadores mesmo. Não vejo outra escapatória. Eu acho que já teve época no seed, Que era tipo 2 ou 3 operadores apenas. E paciência. É até difícil, Porque mesmo assim, Temos uma situação complicada em mãos. Mesmo isso que eu tô falando pra vocês. Então, tipo, Esses 3 ou 4 operadores, Se fosse o caso, Eles seriam top pick pra caramba, Dependendo de quem são. Então, mesmo aí, Você tem um problema. Mas, isso também não significa, Que elas estejam ou ficarão ruins. Afinal, você ainda mantém duas delas. Afinal, você ainda mantém o excelente poder destrutivo, Anti-utilitário. Afinal, você tem agora mais 5 operadores com frags. Pra 3 defensores capazes de lidar com elas. São 10 operadores com frags agora no jogo. 10. Isso pra remover coisas da defesa, Sobrecarregar áreas, Se os caras quiserem, No caso, Vai ter uma comp de louco. Cara, assim, Eu não acredito que vai gerar usar granada mesmo com essas mudanças, Mas, Se você quiser, Você vai conseguir sobrecarregar muito um Jäger, Uma Maia, Uma Aruni. Enfim, Eu não tô afirmando nada, Tá, pessoal? Mas fica aí a questão do que isso pode, talvez, se tornar. É muito cedo pra qualquer afirmação, Qualquer afirmação, Mas, Fica aí essa pulga atrás da orelha. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? E com isso tudo, eu já respondo a questão. Ainda continuarão úteis pra caramba as frags, Ainda continuarão muito boas para a remoção de utilitários, E no caso, Agora, Fustigar os defensores. Eliminar? Talvez nem tanto. Vai depender do azar do candango. Afinal, elas continuam letais, mas... Precisava? E bom, Essa é apenas a minha humilde visão sobre isso tudo. É apenas a... Como eu vejo todas essas coisas. Certo? Eu sei que eu ando um pouquinho... Sem postar vídeo, Principalmente no começo de temporada, Era pra eu estar lançando bastante vídeo. Mas eu vou ser sincero, Eu tô um pouco desanimado com o Seed. Mas, Isso vai mudar, tá? Apesar de tudo, Eu tenho muito conteúdo pra lançar ainda. Claro, de Rainbow Six Siege, Assim como outros vídeos aleatórios. Mas, É... Eu acho que esse tempozinho meio off, Eu acho que faz bem. Até como forma de, Sabe? Dar uma... Recarregar as energias. Mas, Enfim. Mas eu vou tentar correr atrás do prejuízo com os vídeos que eu costumo lançar normalmente, tá? Até o dia 28, Daqui a alguns dias, Eu vou tentar postar no mínimo uns dois vídeos além desse. Não prometo, mas eu vou tentar. Um, é certeza. Mas semana que vem, Muito provavelmente, Teremos uns quatro ou cinco vídeos, tá, pessoal? Então, A gente vai tá... A gente vai voltar de onde a gente parou, basicamente. Beleza? Bom, lembrando que vocês podem votar em mim, Naquele link que eu tô deixando no comentário opinado, tá? Se você acha que eu mereço o seu voto como melhor produtor de conteúdo. Cara, Fica à vontade. Ou, Se você quer apenas usar ele pra votar em outras pessoas, Também, Também não tem problema não. Fica à vontade. O fato de eu estar participando, Eu acho que, É aquela coisa, né? O importante é você estar envolvido. Então, Eu acho que, Já, Tá de boa, né? Porque, Pô... Enfim, Eu vou ficando por aqui. Novamente, Comentem o que vocês acham. Muito obrigado pela sua audiência. Novamente, Mil desculpas pela... Pela pouca quantidade de vídeos. E eu vejo vocês, Muito provavelmente, Amanhã ou no domingo. Provavelmente no domingo. Eu vou lançar, Talvez, Análise de patch notes logo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência novamente. Desejo tudo de bom pros senhores. Até a próxima. Adios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho